Que saudade faz, tá fazendo assim Saudade que eu tenho dos irmãos Saudade meus irmãos nunca vão ser esquecido Papapapu, tipo de bolado, lembra enorme de infância Saudade dos menores, cria da vila, aliança Todo dia de madrugada na minha mente vem o Rael E pra completar vem o L.C. e o Gabriel Pai com o D.O. menor, descanse com o D.O. no céu Nunca vai ser esquecido o L.C. e o Rael Pai com o D.O. menor, descanse com o D.O. no céu Nunca vai ser esquecido o B.H. e o Gabriel Sou o MC de gato e o conto que aconteceu Sobre a passagem dos amigos que foram morar com Deus Pai com o D.O. menor, descanse com o D.O. no céu Nunca vai ser esquecido o L.C. e o Rael Pai, pai, pai com o D.O. menor, descanse com o D.O. no céu Nunca vai ser esquecido o P.H. e o Gabriel Saudade dos meus irmãos nunca vão ser esquecido Que saudade faz, tá vazio Mas que saudade que eu tenho dos irmãos Papapu, tipo de bolado, lembra enorme de infância Saudade dos menores, cria da vila, aliança Todo dia de madrugada na minha mente vem o Rael E pra completar vem o L.C. e o Gabriel Pai com o D.O. menor, descanse com o D.O. no céu Nunca vai ser esquecido o L.C. e o Rael Pai com o D.O. menor, descanse com o D.O. no céu Nunca vai ser esquecido o P.H. e o Gabriel Sou o MC de gato e o conto que aconteceu Sobre a passagem dos amigos que foram morar com o D.O. Pai com o D.O. menor, descanse com o D.O. no céu Nunca vai ser esquecido o L.C. e o Rael Pai, pai, pai com o D.O. menor, descanse com o D.O. no céu Nunca vai ser esquecido o P.H. e o Gabriel Saudade dos meus irmãos nunca vão ser esquecido Eu sou o D.O. Caralho